o vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre formulário avançado com condicional no grave de forma mas antes de começar o vídeo eu peço pra vocês se inscrever no canal curtirem é muito importante sabe pra gente essa feedback de vocês pois a gente vê que o pessoal está gostando eu não faço isso para ganhar dinheiro nem nada né um canal pequeno mas porque eu gosto de fazer os vídeos é algo que dá satisfação sabe então vamos lá eu vou fazer esse formulário do zero começar com vocês do zero desde o princípio tá então vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo que os outros que eu costumo fazer caso vocês queiram um pouco lento podem avançar um pouco ali no vídeo tá e no youtube mesmo na onde tem a engrenagem tem um botãozinho você pode clicar ali e aumentar a velocidade do vídeo então vamos lá colocar o nome do formulário o nome 01 só para colocar colocar aqui um campo de texto um campo aqui de e mail por exemplo bacana eu prefiro usar o campo telefone eu gosto de usar sempre o campo texto também não uso o campo telefone para telefone porque porque às vezes a máscara que não combina com não bate com o tipo de código que a pessoa quer colocar de 55 às vezes é ddd ddi telefone às vezes é celular às vezes é telefone fixo então fica aquela bagunça melhor deixar aberto que você pode usar se você quiser mas eu prefiro deixar aberto ficar melhor sabe assim fica é você vai evitar bastante dor de cabeça você pode colocar o nome do campo aqui ó ou se você quiser fazer um formato mais bacana melhor assim pode por aqui porque isso aqui vai colocar dentro do placeholder eu vou fazer um segundo vídeo depois explicando pra vocês como deixar bonito esse formulário tá não vai ficar muito longo dois mil muito longo assim então melhor dividir ele vai ficar dentro do do formulário o e-mail tá ali e aqui vai colocar telefone a gente vai fazer uma condicional agora como que a gente vai usar condicional a gente usar esse campo que a sessão exceção que vai dividir a condicional aqui no vídeo né terminando preencher os dados por questão é ficar muito demorado o vídeo pra vocês aqui eu coloquei a pergunta né qual se você usa windows mac ou linux que usei uma sessão eu coloquei um nome na sessão windows né você pode colocar qualquer nome que o windows pra facilitar porque essa sessão é a sessão do windows dentro da sessão eu coloquei o campo endereço mas você pode pôr qualquer campo que você quiser qualquer campo agora a segunda sessão aqui ó mac dentro dessa sessão eu coloquei uma nova condicional usando o radio button vamos lá vou fazer junto com vocês agora coloquei uma sessão aqui dentro e mais uma sessão primeira sessão é porque sou designer que a resposta né porque sou designer e a segunda condicional a segunda resposta não te interessa daí aqui embaixo tem um campinho texto se o cara é designer tem um campinho de formulário de enviar arquivo clica aqui na setinha ele vai abrir clica em avançado ativar lógica condicional qual que é a pergunta aqui por que você usa mac a resposta é porque sou designer então lá aqui a gente vai usar a pergunta né tá vendo porque o seu zamec ea resposta é porque sou designer então se a pessoa fizer essa resposta vai aparecer o botãozinho do currículo fechar aqui agora se a pessoa der a outra resposta não te interessa vai aparecer o campinho para explicar o porquê que não interessa se você Blocker mais de um lado OK até o que você vai abrir clica o botãozinho do curso de enviar o sistema que é a resposta você vai virar a lógica condicional a mostrar mostrar se o campo foi ativado oh aqui você usar mac o que eu sei usar mac o que você usa mac é igual ou no caso é né não te interessa vai aparecer aqui embaixo beleza se for diferente não vai aparecer Aqui embaixo tem o Linux, se você usa Linux, que é no caso lá da primeira pergunta, vai aparecer aqui o campinho via currículo e website, o captcha, eu peguei aqui, campos avançados, captcha, se você não tiver feito a configuração, ele vai pedir para você configurar, como que você faz isso, você vai vir em configurações, aqui no formulário mesmo, configurações, e vai ter aqui, essa key para você colocar, você vai clicar nela, ele vai te jogar lá direto para o Google, aqui no Google, estou com uma página do Google aqui, você vai colocar o nome do teu formulário, que é bem tranquilo em fazer, você vai escolher aqui, recapt, av2, você pode escolher, se ela é invisível, ou não são robôs, ou qualquer um desses outros aqui, clique em aceitar, coloca teu e-mail e coloca teu domínio aqui, no caso do meu site, clique em enviar, e aqui ele vai te dar uma chave, você vai pegar essa chave aqui, e vai colocar aqui, a primeira, e a segunda chave você vai colocar na parte de baixo, igual eu fiz aqui, você clica em avançar, e ele vai salvar, e para você colocar o formulário na página, você vai criar uma página, vai aparecer esse botão aqui, você vai clicar nele, isso é automático, tá, está configurado já pelo Gravity Form, aqui eu não gosto de usar, mostrar título, nem mostrar descrição, eu prefiro colocar manualmente depois, aqui você vai escolher o formulário, no caso nosso é o 1, e a gente vai usar AJAX, que ele vai fazer um envio automático, não vai carregar uma outra página, aqui opções avançadas, o que que é isso, tabindex, é quando você usa tab para pular de campo para campo, é muito bom isso, porque as vezes a pessoa quer preencher rapidinho, né, então você pode colocar ali um, ou dois, daí ele vai pular de campo em campo, cada campo vai ter um valor, então é muito bom você usar tab shift, ou shift para voltar e ir no campo, tá, shift tab no caso, né, para atualizar, deixa eu salvar o nosso formulário, que a gente fez, lembra que eu falei para vocês, o placeholder, ó, quando você clicar aqui, ó, ele já aparece o campo, mas você pode apagar, aqui é a mesma coisa, não fica aquele botão em cima, né, mas é claro que dependendo do tipo do design que você fizer, vai ficar mais legal se colocar em cima, ou aqui embaixo você pode por uma frase, digite seu e-mail, por exemplo, também dá, também fica legal, ó, vamos fazer para o tipo que a gente tiver, por exemplo, e-mail, que é o campo de cima, você pode colocar com dois pontos, até, né, e embaixo você coloca lá, digite seu e-mail, também dá, não tem problema, tudo vai depender do design que você escolher para o seu formulário, ó, tá vendo, ficou o campinho em cima, e embaixo, digite seu e-mail, daí aqui você pode colocar o seu e-mail, ó, é bem legal, fica bem bonito, então vamos lá para as perguntas, para as condicionais, Qual sistema você usa? Windows, Mac ou Linux? Ó, se você clicar em Windows, ele vai aparecer o campo endereço que a gente colocou, ó, se você desmarcar, ele some, marcou o Mac, ele aparece aquelas condicionais que a gente tinha marcado já hoje, Linux, campinho de endereço, de site, e o currículo, desmarcou, some, marcou o Mac, tem aquela condicional, por que que você usa Mac? Aqui, ó, e aparece, e some, só que o Radio Button é um pouco diferente do Checkbox, no Checkbox você pode desmarcar e desmarcar, tá vendo, o Radio Button não, o Radio Button É bem, é bem interessante, só que de cada caso que você for fazer, vai, vai usar um tipo de, de campo, né, ou o Radio Button, ou o Checkbox, ó, tá vendo, o Caption que a gente marcou lá, ó, aparece aqui, um dado importante que eu esqueci de falar, é, no Caption aqui, ó, quando você coloca ele, é bem interessante você sempre marcar a linguagem, tá, vai avançado, Eu coloco o idioma em português, que se você não coloca ele vai ficar em inglês, igual tá aqui em cima, você pode também personalizar ele se você quiser, tá, vou fazer uma pausa agora e vou criar uma outras condicionais pra gente continuar nosso vídeo Fiz outro formulário pra gente testar aqui, é, eu coloquei uma, uma conta básica, né, quanto que é 4 mais 4, esse vermelhinho significa que é obrigatório É bem simples, aqui, você pode colocar qualquer coisa, né, só coloquei aqui pra gente brincar um pouquinho mais Então a sessão menor que 4, sessão maior que 5, sessão é 8 Por que que eu uso sessão? Porque na sessão eu posso colocar várias coisas, ó, posso colocar uma suspensa, posso colocar uma página, posso colocar um HTML, posso fazer um monte de coisa Agora se você usa somente uma, por exemplo, ah, um campo aqui, eu pego um campo e coloco um campo aqui, e eu coloco a lógica direto nesse campo, eu fico limitado a ele, sabe, então eu acho que não seria legal É mais legal você ter essa flexibilidade pra poder aumentar a quantidade de campos ou diminuir Por isso que eu uso sessão É bem mais fácil, porque se futuramente você precisa aumentar ou diminuir, fica melhor Agora se você tá direto no campo, você fica limitado Ó, menor que 4, por exemplo, ó, qual que é a lógica que eu usei? Aqui a conta, né, vai ser o nome do campo Essa palavra aqui, esse nome que aparece aqui, é o mesmo nome do formulário aqui, tá Você pode alterar lá Se você alterar lá, ó, vamos colocar mais uma interrogação, por exemplo, aqui E ele já vai aparecer aqui a mudança Na sessão aqui, avançado Tá vendo que já apareceu? Tá bem simplesinho Quanto é 4 mais 4? Nesse caso, se for menor que 4, ele vai aparecer um HTMLzinho Vai dizer menor que 4 Esse HTML Esse campo aqui, ó, tem um rótulo Que é o título, que é só pra você saber o que tá escrito ali Se não, aparece lá na frente E aqui embaixo é o conteúdo O HTML, é bem simples, tá Você pode colocar campus também aqui, por exemplo Nome, e-mail Outras informações Por exemplo, IP do usuário Tá Maior que 5 Vai ficar lógico aqui O quanto é 4 mais 4? Se for maior que 5 Eu posso colocar outro número aqui Posso colocar 10, por exemplo Não sei se pode Se eu coloquei 5 pra gente fazer um cálculo fácil Maior que 5, ele vai aparecer esse HTMLzinho Se for igual a 8 E vai aparecer um HTMLzinho inscrito Você acertou O conteúdo fica aqui dentro, tá Aqui dentro E se você acertou, essa parte de cima é só o rótulo Que é pra gente saber aqui Porque se tiver 50 campus aqui A gente pode identificar mais fácil, tá Então vamos lá no formulário Vamos colocar aqui 5 5 ele não vai fazer nada Se for, por exemplo Se 4 mais 4 for menor 3, por exemplo Vai aparecer menor que 4 Ó Já apareceu o IP do cara aqui, ó Se for menor que 4 Vai aparecer menor que 4 Se for, por exemplo Maior que 4 Que nem a nossa conta lá Marque 4, marque 5 Por exemplo, 6 6 é maior que 5 Então ele vai aparecer que é maior que 5 Se for um 8 Ó Vai aparecer você acertou E aqui embaixo vai aparecer maior que 5 Por quê? Porque ele também é maior que 5, o 8 Se fosse só 7, por exemplo Não vai aparecer aqui embaixo que você acertou Só vai aparecer maior que 5 Então assim você pode ir brincando E fazendo várias junções E várias contas Assim é muito legal, sabe? Dá pra fazer muita coisa mesmo Porque você tem vários campos aqui, por exemplo Se tem menor, maior Contém Se começa, por exemplo Se você fazer uma frase Que começa com Com o A E termina com o B Ou aqui, ó Termina com Se não é Se é o E O E no caso é que a gente usou primeiro Então aqui você tem todas essas variantes Pra fazer as tuas condicionais Então fica a cargo da tua criatividade Eu espero que tenha ajudado vocês Se ficou alguma dúvida Se o vídeo não ficou bem explicativo Se tá um pouco longo Vocês podem deixar os comentários Que eu faço outro vídeo explicando Posso fazer mais compacto Ou mais específico Em uma conta só E eu quero fazer também um vídeo Mostrando pra vocês Como fazer a edição desse formulário Como deixar esse formulário mais bonito De acordo com De acordo com a estética do site Que vocês estiverem usando Qualquer dúvida que vocês tenham Pode deixar no formulário Pode deixar no formário de contato Aqui embaixo Tá bom, pessoal? Até mais!